Tens cabelos compridos e olhos arregalados Com um sorriso bonito que já me fez levar uns estalos E tanto faz que lhe peçam ou não um beijo, dois e três Estalos na sua vez E tanto faz que lhe peçam ou não um beijo, dois e três Estalos na sua vez Mas tu sabes que eu te quero, vem, dá-lá um beijinho, meu bem Mas tu só tenho olhos pra ti, dá-lá um beijinho em mim Mas tu sabes que eu te quero, vem, dá-lá um beijinho, meu bem Mas tu só tenho olhos pra ti, dá-lá um beijinho em mim E tanto faz que lhe peçam ou não um beijo, dois e três Estalos outra vez E tanto faz que lhe peçam ou não um beijo, dois ou três Estalos outra vez Quem me mandou olhar pra sua mini saia Com um corpinho já feito, ainda com cara do que traia E tanto faz que lhe peçam ou não um beijo, dois ou três Estalos mais uma vez E tanto faz que lhe peçam ou não um beijo, dois ou três Estalos mais uma vez Mas tu sabes que eu te quero, vem, dá-lá um beijinho, meu bem Mas tu só tenho olhos pra ti, dá-lá um beijinho em mim Mas tu sabes que eu te quero, vem, dá-lá um beijinho, meu bem Mas tu só tenho olhos pra ti, dá-lá um beijinho em mim E tanto faz que lhe peçam ou não um beijo, dois ou três Estalos outra vez E tanto faz que lhe peçam ou não um beijo, dois ou três Estalos outra vez Sim, lhe de ver Sim, lhe de ver